Você falou que a boca é cheia, né, mano? Caralho, tá doendo meu rosto, mano. Vai se fuder, mano. E aí? Aô. E aí, ó, me apagou, truta. É. Eu não. Eu já sei o que é, Patrick. É, ele tinha você adicionado pela PSN. Será? É, os meus amigos da PSN sumiu tudo. Ah, então é isso aí, mano. Aí, cara. Aí, o bicho tá entrou. O bicho tá entrou. Aê, Marcão. Esse squad aqui é raiz, hein? Ai, que delícia! Vamos, vamos, o Patrick tá na live aí, ó. Fala pra ele aí, você falou que esses dias aí era a vez deles, aí você saiu correndo. Conta esse story direito aí, mano. Que porra é isso, Marquinhos? É, eu fiquei sabendo de uma fita aí dos caras aí, mano. Não, eu fiquei sabendo que o Patrick tava negociando um polo. Eu também. Aí, é. Já deu, já deu isso com esses caras aí. Chegue seu squad. Lançando por função. Pode matar. Seu pai é curto. Nossa, poucas vezes é gigante. Isso, você ficou. Ai, eu... Morreu, eu sorri. Sim, mano. Ó, o PQD. Meu Deus, velho. Olha só, mano. O PQD ganha, cara. Ó, quem vai comprar aí, ó. Vai, vai sim, confia. Olha, peguei o bagulho do King Kong, ó. O Diogo tem essa arma aí, mano. Deve ter cara no navio, tá? Embaixo de nós aqui, ó. Só atratar, mesmo. É, rapaziada. É, tô sentindo, hein. Tô sentindo as vibrações, hein. Ih, cara. Tem que subir, tem que subir, que já tem cara ali em cima. Já esperando. Sunei. Não. Ah, não vai dar. Pra trás aí, ixi, mano. É X1, vai ficar X1, Patrick. Vai ficar X1. Bora. Olha aí, ó. É isso, pô. Fala dele. Fala de tanto. Estão atinando, hein, mei. Sai também na sua porta. Sobe fogo, você. Kaiser e Suprimedos pronta. Oi, meu chapa. Vingança. Fez o parque. Fio da... Passando compulsão. Ó, tem gente subindo aí, ó. Caiu na minha boca. Estaram atirando, ó. Um, dois, dois. Abre a porta. Quase finalizaram aí. Dá pra pegar a telhada do outro prédio. Com certeza. Vai se foder, mano. Que playzinha vagabunda. Vagabunda, vagabunda. É, se liga, mano. Safada. Ó, morrendo. Aí, aí, aí. Pulando. Boa. É isso. Acho que eles estão embaixo de vocês. Tá, tá. Sem pressa. Sem pressa. Cuca fresca, hein, rapaziada. Cuca fresca. É, pô. Ó, que estouro. É 3x1, tá safe. É, ó, que tu se pára. Oxe, é nós três com trono. É, cuca fresca, coração quente, pô. Ah, vamos dar porrada, então. Olha. Ai, ai, ai. É louco, é o nível dos caras de 140, 150. É o cara colante, a filha, tem que respeitar. É o nível do pai, 7. Fala, amigo. É, aqui é o seu olho. Fante inimigo ativo. Nossa, eu cometi um crime. Meu Deus, suba. Tem mais cara de onde a gente estava. Vamos matar. Meu Deus, cara atirando aqui. O cara tá awake. Oxe, o cara tá parado, caralho. Meu Deus, cara. Carinha da carinha. Carra. Chega seu squat. Tem uma coisa que fizemos essa partida, mas acho que não sei. Vamos, esqueça o leitinho pra mim aí, por favor. Vamos, esqueça o leitinho pra mim aí, por favor. Não, 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 não. Você escutou a mamãe? Escutou a mamãe? E aí, o maluco? Minha mãe quer tomar um leitinho? Quer tomar um leitinho quente? Não, não. Vou for o clube. Vou for o clube. Vou for o clube. Olha lá, vou for o clube na boca. E aí, mas eu... Chega seu squat. Ah, sei, filho. Eu ia tentar avançar. Calma, calma que o cara joga muito embaixo, nesse andar. Não, tem três, dois aqui em cima, tá? Eita, moleque, que mosto, cê é louco, cê é só por cima de mim agora. Que bala que eu dei agora, mano. Ai, esse clipe ficou foda. Olha o moleque, o moleque é foda. Olha o cabelo aí. Tio Wicks. Robel. Olha o CV4 aí lá com os caras. Olha o moleque, olha, olha. É isso, é isso. Mas como eles estão? O Diego mandou aqui o Win do bonde do Leitinho. Leitinho matou um, hein? Eu não clipei, mano, eu não clipei fora daquilo, velho. Caralho, tá doendo meu rosto, mano. Vai se poder, mano. É, perdeu. É. 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 Tchau, tchau.